Um bar é autuado por causa de som acima do permitido por lei. A Agência Municipal do Meio Ambiente, com apoio da Polícia Militar, voltou a realizar nesta sexta-feira operação de combate à poluição sonora aqui em Goiânia. Foram inspecionados bares e boates da capital. Acompanhando a Agência Municipal do Meio Ambiente, nosso trabalho inicia às 11 da noite. É quando começam a chegar as denúncias de poluição sonora em Goiânia. No primeiro local de abordagem, som ao vivo. Mas os proprietários mostram as autorizações e, pelo menos aqui, tudo certo. Só em 2013, a AMA fez 360 autos de infração e aplicou mais de 3 mil multas. 80 bens materiais foram apreendidos, entre eles, 50 carros. Tudo isso por causa do som alto. Denunciar é fácil pelo 156 da Prefeitura e 161 no Telefone Verde. Em operações como a que a gente está acompanhando, a PM sempre dá suporte. A Polícia Militar ajuda, está nesse apoio à Agência Municipal do Meio Ambiente. Correto, sempre uma parceria boa. Bom, a gente vai chegando agora no segundo local de abordagem da Agência Municipal do Meio Ambiente. A medida dos decibéis já havia sido feita e a infração constatada. Máquina de som apreendida e dono autuado. Já pela segunda vez, né, que o bar já foi alvo de uma outra ação fiscal. Foi constatado de novo, anteriormente poluição sonora. Ela foi orientada que ela só pode utilizar a máquina após obtenção de autorização para som permanente. E, mais uma vez, aí já é recidente aí na prática. Para as zonas residenciais, até às 10 da noite, o limite do nível de barulho é 55 decibéis. Depois desse horário, cai para 50. Nas chamadas zonas centrais, onde há comércios, até às 10, o limite é 65 decibéis. Depois, cai para 55 também. A multa mínima por poluição sonora é de 5 mil reais.